Bem-vindos a mais um vídeo informativo sobre saúde. Hoje, vamos explorar um tema importante, a artrite reumatoide soronegativa. A artrite reumatoide é uma doença autoimune crônica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. No entanto, nem todos os casos de artrite reumatoide são iguais. Alguns pacientes têm o que é chamado de artrite reumatoide soronegativa, e é isso que vamos discutir hoje. Vamos entender o que é, como ela difere da forma soropositiva e quais são as opções de tratamento disponíveis. Fique conosco até o final para obter informações valiosas. Vamos começar. O que é a artrite reumatoide soronegativa? A artrite reumatoide é uma doença autoimune que afeta as articulações do corpo. Na forma soropositiva da doença, os pacientes têm um marcador sanguíneo chamado fator reumatoide presente em seus exames de sangue. No entanto, na forma soronegativa, esse marcador não é detectado, tornando o diagnóstico um pouco mais desafiador. A principal característica da artrite reumatoide, seja ela soropositiva ou negativa, é a inflamação crônica das articulações, que pode levar à destruição das mesmas. Isso resulta em sintomas como dor, inchaço, rigidez e perda de função nas articulações afetadas. Diferenças entre artrite reumatoide soropositiva e soronegativa. A principal diferença entre essas duas formas está nos marcadores sanguíneos. Na soropositiva, o fator reumatoide e os anticorpos antipeptídicos citrulinados cíclicos, anti-CCP, são detectados nos exames de sangue. Na soronegativa, esses marcadores são negativos, mas os sintomas articulares ainda estão presentes. Outra diferença notável é que a artrite reumatoide soronegativa tende a ter uma progressão mais lenta e menos agressiva do que a forma soropositiva. No entanto, ambas podem causar danos significativos às articulações se não forem tratadas adequadamente. Opções de tratamento O tratamento da artrite reumatoide soronegativa é semelhante ao da forma soropositiva e visa principalmente controlar a inflamação e aliviar os sintomas. Isso geralmente envolve Medicamentos Os médicos podem prescrever medicamentos anti-inflamatórios, como os anti-inflamatórios não esteroides, a INES, ou medicamentos modificadores da doença, DMARDS, para controlar a inflamação e prevenir a progressão da doença. Fisioterapia e exercícios A fisioterapia pode ajudar a manter a mobilidade e a força das articulações afetadas. Exercícios específicos também podem ser recomendados. Estilo de vida saudável Manter um estilo de vida saudável, incluindo uma dieta equilibrada, controle de peso e evitar o tabagismo, pode ser benéfico para pessoas com artrite reumatoide soronegativa. A artrite reumatoide soronegativa é uma forma menos comum da doença, caracterizada pela ausência de marcadores sanguíneos específicos. No entanto, não é menos grave do que a forma soropositiva e pode causar danos significativos às articulações se não for tratada adequadamente. A boa notícia é que existem opções de tratamento disponíveis para ajudar a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Se você suspeita que tem artrite reumatoide soronegativa, consulte um médico para obter um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado. Obrigado por assistir a este vídeo informativo sobre esse importante tópico de saúde. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo relacionado à saúde. Fique bem e até a próxima! E até a próxima!